Salve, salve galera, vídeo novo se iniciando aí pra vocês Nesse vídeo eu quero comentar aí sobre esse caso aí do Laércio Na verdade é um rapaz, uma influência aí da Maromba que eu acompanho pra caramba Inclusive, ultimamente eu tava vendo bastante os vídeos dele em busca de conhecimento E ocorreu um caso aí na internet onde ele foi filmado na verdade por uma câmera de segurança Aonde na verdade ele não agride fisicamente o entregador de moto Porém, ele acaba cometendo algumas coisas galera que deixa as pessoas muito revoltadas Principalmente os motoboys, os entregadores aí de iFood e por aí vai Pois é galera, vejam esse vídeo até o final e deixem nos comentários qual que é a opinião de vocês O que vocês acham sobre essa atitude Tem muitas pessoas falando que isso aí é causa da trembolona, os efeitos colaterais da trembolona As pessoas ficam estressadas, sem paciência Porém galera, o que é a trembolona? Eu vou tá colocando o link de um vídeo na descrição que ele mesmo fala sobre os efeitos colaterais dessa droga galera Os benefícios e os malefícios galera Então, e vejam esse vídeo aí galera, essa reportagem até o final Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa atitude dele Se realmente ele deve ser julgado por essa atitude ou não Rapaz, tá trabalhando como entregador Ele chegou pra fazer a entrega Tem um homem forte esperando pra pegar a carne O rapaz trabalha no açougue Ele chega pra fazer a entrega Repara uma coisa, quando ele tá chegando O comprador já está na porta O cliente que está esperando a carne já está na porta Olha o que vai acontecer Olha essa imagem E o cara é forte Ó, o rapaz parou O cara já fala assim Meu, que demora é essa cara? Você tá louco? O cara fala, é muita entrega Olha, tá aqui a sua carne Aí ele fala assim Então vem cá, ó Pegou o celular dele Pumba no chão Vai dar uma bicuda na moto agora Quer ver, ó Ó Repara que o rapaz nem reage Ó Olha o que o cara fez com a moto do rapaz O rapaz não reage Por quê? Esse homem que tá fazendo isso É muito forte Coloca a imagem dele, a foto dele Olha quem é Laércio Nas redes sociais Laércio Refundini É um homem calmo, paciente Que dá dicas pras pessoas viverem melhor Pessoas que querem começar No mundo da musculação Mudando a alimentação Mas com um entregador por aplicativo Ele foi uma outra pessoa Não é o mesmo na internet E o rapaz, ó Vai embora quietinho Agressivo Laércio destruiu a moto e o celular do Richard Um rapaz de apenas 18 anos Planalto paulista Zona Sul de São Paulo O entregador teria demorado Pra levar a carne que ele tava esperando Nós conversamos com o Richard E também entramos em contato com o Laércio O Aguiar Júnior tá no caso E a reportagem tá pronta Marcelo, fecha lá Telão do Gotinão, balança Richard tem 18 anos Desde os 16 Ele trabalha com entregas por aplicativo Começou usando uma bicicleta Mas recentemente conseguiu comprar uma moto O negócio estava melhorando Estava Porque durante uma entrega Teve o veículo destruído por um cliente insatisfeito Com 10 minutos de atraso na entrega Aí na hora que eu cheguei na casa do cliente Que ele já tinha mandado uma mensagem pra mim no chat Aí ele falou Pô, por que você tá dando um peãozinho com a minha carne e tal Pá, não sei o que eu tô querendo sair Eu falei, não irmão, desculpa aí e tal Mas chegou o seu pedido Aí na hora que eu entreguei na mão dele A reação dele foi só atravessar Puxar o meu celular do suporte da moto Tacou o celular no chão E deu um chute na minha moto Foi uma coisa que me deixou tão desligado Que no momento eu não sabia nem o que ia fazer A fúria foi flagrada por uma câmera de monitoramento O motoboy chega Para a moto na rua E desce com a bag O cliente já está na calçada aguardando Os dois parecem conversar um pouco O Richard tira a encomenda da caixa E entrega ao cliente que pega a sacola Vai até a moto Retira o celular do painel E joga no chão Sem reação O motoboy só observa o ataque de nervos do homem Que ainda dá um chute E derruba a moto A confusão continua E segundo o Richard Ele faz várias ameaças Começou a me chamar de preto Falou que se eu ficasse lá Ele ia fazer outro negócio comigo Ia querer me agredir Entendeu? Aí no momento assim Eu até me desliguei da cabeça Aí foi aí que eu peguei Consegui chegar aqui em casa Chamar meus familiares Chamar as pessoas aqui da rua Aí a gente desceu lá Nisso que a gente desceu lá Ele já não estava mais lá O cliente que aparece no vídeo enfurecido É Laércio Refundini Um fisiculturista conhecido nas redes sociais Lá ele ensina técnicas de musculação E parece calmo Tranquilo O que eu vou te passar agora É um protocolo Que de verdade Não é legal você fazer Então eu já vou te falar antes É o que a gente faz Para competir A gente está falando de fisiculturismo E um fisiculturista O que ele faz? Ele sobe no palco Desidratado Mas pessoalmente foi diferente Richard ainda tentou argumentar E explicar o motivo da demora Mas não teve jeito Laércio teria ficado ainda mais nervoso Segundo Richard Quando ele chegou aqui na casa do Laércio Para poder fazer a entrega O Laércio já saiu da residência Agredindo o motoboy com palavras Reclamando o porquê que ele tinha demorado tanto Para trazer a carne Que ele havia comprado O Richard ainda tentou argumentar Com o fisiculturista Que a demora É porque ele tinha uma outra encomenda Que ele precisava fazer Antes de vir a casa dele E mais Segundo Richard Quando ele chegou no açougue Para pegar a encomenda A encomenda ainda demorou Cerca de 15 a 20 minutos Para ficar pronta Como ele tinha um outro endereço Para ir na Vila Mariana Acabou demorando Para chegar aqui na casa Do fisiculturista Quando ele estacionou a moto Exatamente neste ponto aqui O Laércio Já saiu Por aquele portão Deu a volta Pegou o celular Que estava na motocicleta E destruiu o celular Só que a confusão Continuou Mesmo assim O Richard Não quis Brigar Com o Laércio Ficou apenas observando Toda a situação Ainda insatisfeito Além de quebrar O celular Do motoboy O Richard Teria ficado Observando o Laércio Destruir também A moto A ferramenta de trabalho dele Na hora que eu saí Eu falei Irmão É isso mesmo Que você vai fazer comigo Falei Beleza irmão É isso mesmo Você tem certeza Que é isso mesmo Que você vai fazer Vou montar na minha moto Vou seguir minha vida em frente Mas é isso mesmo Que você está fazendo Está atrasando a vida De um motoboy Beleza Montei na minha moto Virei a esquina Depois voltei Só com os policiais Por conta da confusão Richard está sem trabalhar Ele dependia da moto E do telefone Para fazer as entregas Era assim Que ele ajudava a mãe A pagar as despesas Da casa Ele me xingou Foi a minha primeira entrega Do dia Primeira e última Eu fui fazer a primeira entrega Para ganhar sete reais Para ganhar sete reais No aplicativo da Uber Cheguei lá Fiz a entrega E fui tratar desse jeito Saí sem celular Com a moto quebrada Eu me senti um lixo No momento O cara me xingou Falou Sai daqui seu preto Falou várias palavras De baixo calão Para eu sair de lá Richard alega ainda Que os períodos chuvosos São os melhores Para trabalhar Fazendo entrega Como motoboy Ele ganha mais dinheiro Nesse período Porque as pessoas Preferem ficar em casa E as corridas São mais caras Quando está um tempo Assim bom Assim de chuva Assim Para nós que é motoque É um dos únicos dias Assim que tem promoção Assim para nós Ganharmos dinheiro Tipo três a mais Quatro reais a mais Um adicionalzinho a mais Que os caras lançam Só na chuva O motoboy Registrou um boletim De ocorrência Contra o fisiculturista Ele contou também Que voltou A casa do Laércio Mais duas vezes Uma delas Acompanhado da polícia Mas o fisiculturista Havia fugido Depois Ele foi acompanhado Do irmão Para tentar resolver O problema Ele foi pedir ao agressor Que pagasse O conserto do telefone Mas Laércio Teria ameaçado Chamar a polícia Olha, ó Se você ficar vindo aqui Começou a me gravar Se você ficar vindo aqui E tal Não sei o que Eu já vou ligar Na delegacia aqui já Porque você está Me ameaçando e tal Falei, irmão Beleza Você não vai arrumar Então tá bom Agora a gente Vamos resolver na justiça Nossa equipe Também tentou falar Com Laércio Na casa dele Vamos tentar falar Com Laércio Vamos ver se tem Alguém aqui na casa O que a gente percebe É que a casa Aparentemente Está vazia Mas pode ser Que tenha algum parente Aqui dentro do imóvel Por isso a gente Está tocando o interfone Para ver se alguém Pode atender a gente Alguns vizinhos Que não quiseram Gravar a entrevista Falaram que ele Tem saído Muito cedo De casa O que a gente vê aqui É que depois Da confusão Alguns motoboys Teriam vindo Até a casa O Laércio Olha só E deixado Essas palavras Covarde Paga o cara Picharam O muro da casa Olha aqui também Covarde Tudo isso Por conta Da confusão Infelizmente Pelo visto O Laércio Não está em casa O carro Não está na garagem E parece também Que não tem Nenhum outro morador Na residência A gente vê Ali no fundo Também Foguetes Que teriam sido Usado Pelos motoboys Que vieram Fazer um protesto Aqui em frente A casa Fizeram Muito barulho Exigindo Que o Laércio Pagasse O prejuízo Para o companheiro Para o motoboy A gente percebe Que o portão Está só encostado Pelo visto O Laércio Realmente saiu Muito cedo Não tem ninguém Na residência Richard alega Que só quer Resolver o problema E voltar a trabalhar Só quero a justiça Só quero que a justiça Seja feita Porque isso que ele fez Não é certo Entendeu E outra Que os motoboys Sejam bem mais valorizados Porque os motoboys Correm risco Com a moto Os caras não entendem isso Entendeu Que é um risco Da nossa vida A gente está Com a bag nas costas Andando na chuva Debaixo de um sol quente Para entregar comida Para ele No dia que eu fui Entregar comida Para ele Era um domingo Um dia de ficar Com a família Eu saí Por causa da minha precisão Bom Nós entramos em contato Com o Laércio Estamos aguardando Aqui ele participar Da reportagem Vamos abrir espaço Para ele Ele é fisiculturista Participa de competições Ele é um cara Muito seguido Nas redes sociais Tem canal no Youtube A imagem É muito clara O Laércio Acho que você Tem algo a falar Você precisa falar O que aconteceu aí Tem algo que a gente Não saiba Eu não acredito Porque eu vejo Um entregador Ó Abriu a bag Desceu E não teve nem tempo Para uma discussão Você pegou o celular Do cara Às vezes o cara Está atrasado Porque teve outras entregas A culpa não é dele Às vezes teve outra Ele está atrasado Porque o seu pedido Estava lá atrás Tinha cinco Seis pedidos na frente Agora uma outra coisa Não usa a sua força Não usa quem você é Para se sobrepor A uma outra pessoa Achando que você é mais Ninguém é mais do que ninguém Você não é melhor que o rapaz O rapaz não é melhor que você Ninguém é mais do que ninguém Respeita Você não gostou Do que aconteceu Então fala Não vou receber a carne E eu quero o estorno Do pagamento que eu fiz Eu não quero mais Vocês me atenderam mal Mas você pega a carne Quer dizer que o teu problema Não é em relação ao produto Em relação ao atraso Mas o atraso aconteceu Então não aceite a carne Peça o reembolso Ou então pega a carne Liga na empresa E fala assim Olha vocês demoraram demais Vocês perderam o cliente Você tem todo o direito De reclamar Você é o cliente O que você não pode É dar um pontapé Na moto do rapaz É quebrar o celular dele Por que você fez isso Eu acho que você Você deve no mínimo No mínimo Uma explicação E um pedido de desculpas Muita gente fala assim Ah Gotino Isso não basta Não A questão da justiça Vai tramitar Mas eu acho que Pelo que eu vi na imagem A não ser que tenha algo Que eu não saiba Mas eu não acredito Pelo que eu vi ali na imagem O cara está tirando A sacolinha Entregou Você acha que o entregador Vai chegar xingando Não, não vai E olha o tamanho do cara O menino nem reage Eu acho que você Você precisa falar Eu estou aqui Para abrir espaço Para você falar A gente mostrou a reportagem Tem boletim de ocorrência Virou um caso de polícia Tem uma vítima falando Agora tem o outro lado A gente abre aqui Para o outro lado Mas olha Lamentável Tudo que aconteceu A imagem é nítida e clara De que ele pegou Puxou o celular Daquele dispositivo Que fica na moto E joga no chão Isso Porque se ele dissesse Não, ele estava me filmando Eu fiquei nervoso Tomei o celular da mão dele Joguei no chão Não, não Ele tira O celular está ali Ele tira o celular Joga no chão Depois ele pega a carne Aí dá um pontapé Na certa moto E quebra o guidom da moto Ele perdeu toda a razão E se o rapaz Tivesse falado algo para ele Ele que pega o carro Vá até o açougue E depois fala assim Olha, eu fui Mal atendido Aconteceu isso, isso, isso Então não é o que Não foi o que aconteceu Entendeu? Olha, eu gostaria muito De saber O que você tem a dizer O Laércio Por favor É verdade Ele faz vídeos Explicando como emagrecer Ele vem sempre Com uma mensagem bacana Tudo mais Precisa falar A real aí O que aconteceu? O que você tem a falar? Como é que é? Opa, opa Ele entrou em contato Como é que é, Caio? Ele vai se posicionar E nós estamos aguardando Parece que ele vai mandar Um vídeo para a gente Ótimo, ótimo A posição dele Eu quero receber aqui O Aguero, inclusive, procurou E não achou Foi até a casa A gente faz tudo Como manda o jornalismo